Música Vou começar um pouco mais hoje sobre o que tradicionalmente seria o segundo exercício, o segundo conteúdo tradicional dos fenómenos. O segundo dia eu falo após os estudos de Paxal, Paxal, era o Lapsal. Esse Lapsal, lembrando que a origem disso vem da situação de uso do Paxal, que nós vimos lá na forma se unindo na terceira parte. Quando o braço, de alguma forma, é apressado e neste plano há um golpeamento, retilíneo. Aí é necessário entender o seguinte, porque se eu apresso aqui, né, e golpeio, digamos que ele, qual é o que naturalmente as pessoas fazem? Utilizando um nível, para defender, ó, depende como um nível, né, para não defender o seu nível. Aí ele vai oferecer os dois braços, para que um braço traje, só, segurei. Porque se eu golpeio aqui, ele usa aquela mão, ó, eu prendo os dois braços e golpeio, tá? Vamos fazer ele. Apressou. Ele vai usar ainda, no mesmo gusto, o próprio braço prego. Porém, ele tem um artifício aqui, ó. Se ele tentar usar a mão, ó, para defender, usa essa mão, tá travada. Mas ele tem aqui, ó, mesmo com essa mão, bem, eu tô firme, ó, ó, eu vou apertar firme. Ele relaxa, consegue mexer com o teu dedo para baixo e para cima. Para baixo, para cima. Ó, para baixo. Relaxa. Para cima. Bom sal, bom sal, não é esse aqui, ó. Mas esse movimento é exagerado ali, né? Porque aqui, há um deslocamento do ombro. Deixa eu botar aqui. Esse ombro desloca. Isso aqui é muito alto para bom sal, isso não existe, né? Bom sal, somente até aqui no máximo, onde o ombro não se altera. O suficiente, esse é o tchum, bom sal, bom sal padrão. Ele joga essa região central, né? Então, vamos ver se é bem plural. Eu inicio o lá, isso é o lá. Lá seria, né, uma extensão de sentido. O lá quer dizer controlar, né? Mas, na verdade, é um sentido de segurar, como se fosse segurar. Controlar, segurando. Lá, sal, tá, agora observa a terra. O bom sal dele é construído em função do tchoei. Tchoei é um teograma genérico, né? Dita sobre o soco, mas, né? Tchoei é o termo do soco bem cotidiano, né? É o soco usado, né? Popularmente, fala do tchoei. Tá? Tchoei, observa bem, ele vai esperar o meu braço tocar aqui, ó. Ó, em função dessa energia, ó. Ele vai subir o cotovelo e jogar do cotovelo para a mão, travando aqui. Vai, entendeu? Eu, por enquanto, aprendi a ceder, porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Entendeu? Então, o que que acontece aqui? Não. O soco vai no rosto. Ele vai ter que transformar em outra técnica. Porém, se você quer aprender os conceitos básicos, iniciais do ventuno, os exercícios de quem comprimiça, focar nessa região aqui, ó. Essa região aqui, ó. Não é rosto, nem a região baixa, a região central. No exercício tradicional, no conteúdo associado à forma cimental, nós vamos estar quase foca em golpear esse centro aqui, ó. É nesse centro, onde o sal dele já está cobrindo, ó. Ó, é aqui que eu quero entrar. Então, ele vai, ó, subir, eu entendi o cotovelo, o cantinho para a mão dele, ó. E eu tenho que aprender a não servir, eu tenho que aprender aqui, com uma mola, de ceder, porque há uma obstrução, eu não consegui o tempo de entrar no centro. A outra mão continua, a pressão, controlando, para que ele não penetre pelo centro. Tá? Então, a pressão, pelo baixo. Um detalhe importante, não usa polegar, ó. Não se agarra com o polegar, sem polegar. O polegar pode ficar aqui, ó. Então, pode ficar junto, o restante aqui, junto do indicador. O lato não é a força do dedo, é o controle com a palma da mão. Eu travo aqui com a palma da mão, relaxo. E mais o soco, cobrindo ambos os centros. Para que ele possa agora dar sequência, ele fechou, ocupou, né? Ele obstruiu de novo, como um bom sol, ele vai ter que limpar a linha central. Como é que ele vai limpar? Vamos mostrar. O mtoto... O mtoto... O mtoto... O mtoto... Obrigado.